FUGIU! 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 Música 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 E aí, tentar pegar um Tenta Cruel Olha lá, Tenta Cruel, 574 Todo mundo buscando aí, ó Aê, aê Aê, aê, aê Tentar pegar o meu aqui também, vamos ver Pegou? Vamos lá? Fica! Puta, saiu de novo FUGIU! FUGIU! Agora vem pro meu aqui Não acredito Eu tô zicado, não é possível, mano Peguei o meu Tenta Cruel E eu tô zicado Você não, toma essa Chupa! Não, eu tenho zica, mano Olha o dele, mano, cê é louco Cê é louco, mano Cê é louco, mano E eu me ferrei, não peguei nada Foge o Tenta Cruel e aparece um Psyduck 150 Bruno Clash Eu tô aqui no Brasil E eu tô aqui no Ibirapuera E eu tô aqui no Ibirapuera Eu tô aqui no Ibirapuera Então vamos, Ibirapuera Vamos pegar esse Katerpi Vamos lá, galera Muita palavra Diga que vem dos Katerpi Diga que é meu salvo Diga tchau Diga tak Diga na dos meu Subscrb Diga ses Diga 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 Emendem E ai sim Rocky Racome Ela tem uns A gente tá falando de bola Mas galera, se for... É o seu, você vai entender Então, vamos! 7.45 Eu peguei uns 700 700 Eu sei Tô se chato da porra Ai, aqui tem cabeça de osso Eu não tenho mais nem... Ah, o Cubone Cabeça de osso é foda Tem um cabeça de ovo aqui A Gabriela falou que tem um cabeça de ovo aqui Porra, o Pinsky tá me dando... O Pinsky tá quebrando tudo aqui Caralho, fica, mano Agora tem o Ultra Ball aí, o Great Ball Não sei que porra é essa Caraca, meu Pinsky tá acabando Meu Pinsky tá foda 1073, eu peguei a primeira Ah, cala sua boca, mano Não foram Ficou! Valeu! Pegamos! Cabeça de osso, agora nós vamos pegar Pode crir, aqui tem um Isso aí Isso aí Vamos ver, ó Não pega nem... Não tá pegando nada Mudou a cultura americana Ele pegou-me muito ruim Não, não é ruim, não é ruim Você pode fazer, cara Eu vou te dar, meu Great Ball Então, vamos lá Minas Balls Eu vou te dar pra você E eu vou te dizer que foi você É... 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 Cê é louco Ah, p*** Vamos fazer isso O gringo põe 1... 2... Vamos lá, vamos lá. Não. Pô, Corinthians! Eu não quero tomar... É o que eu estou fazendo? Aí vale a pena falar, vai Corinthians. Ei velho, é só... Eu sou! Tem um bugado aqui. Cabeça de osso. Tá mesmo, meu também tava. Um dois, três. O que é isso? Cabeça de ovo. Sério, ela é minha cabeça. O seu irmão é rito? Sim, é. Nome-me rito, Corinthians. Cabeça de rito. Sim Você veio no Brasil Vai Corinthians Vai Corinthians Todo mundo pro Ibira É nois Dragonite